Música Livro Fonte Viva Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 6 Aceita a Correção E na verdade toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11 A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-no, através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho. E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, a guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar.